Shalom, amados! Continuamos com a leitura do livro A Quarta Dimensão. Agora, capítulo 2, primeira parte. A Quarta Dimensão Assim como há certos passos que devemos dar para que nossa fé seja incubada apropriadamente, há também uma verdade central concernente ao reino da fé que necessitamos compreender. A lição mais importante que aprendi acerca da natureza do reino da fé começou como resultado de algo que foi, a princípio, uma experiência desagradável. Nos Estados Unidos, os ministros não possuem esse tipo de problemas. Mas no Oriente, passei por muitas tribulações ao pregar do poder milagroso de Deus, porque no Budismo, os monges também fazem milagres fantásticos. Recentemente, uma coreana morria de câncer incurável. Todos os médicos que a tinham examinado diziam que nada podiam fazer. Ela foi a várias igrejas e também foi ver um monge budista. Este monge levou-a a uma caverna onde havia vários budistas orando e a mulher foi completamente curada. O câncer desapareceu como que por encanto. Muita gente na Coreia que pratica yoga está curando doentes por meio da meditação da yoga. Quando se vai às reuniões dos Sokagakai japoneses, podemos ver muitos que são curados. Alguns de úlceras no estômago, outros de surdez, mudez e os cegos recuperam a vista. De modo que os cristãos, especialmente nós, os cristãos pentecostais, temos dificuldade em explicar tais coisas. Não podemos simplesmente dizer que são manifestações do diabo. Mas se o diabo pode realizar tais curas, por que a igreja de Cristo não pode fazer muito mais? Um dia eu estava bastante preocupado. Muitos de nossos irmãos cristãos não estavam dando a devida importância aos milagres de Deus. Diziam eles. Como podemos crer em Deus como um ser absolutamente divino? Como podemos chamar Jeová de um único Criador nos lugares celestiais? Podemos ver milagres no Budismo, milagres entre os Yogis, milagres entre os Sokagakai. Estamos vendo milagres em todas as religiões orientais. Por que vamos aclamar Jeová como o único Criador do Universo? Mas eu sabia que nosso Deus é o único Deus, o único e verdadeiro Deus e o Criador do Universo. De modo que reuni todas as perguntas das pessoas e delas fiz um profundo motivo de oração perante o Senhor. Orei e jejuei buscando a face do Senhor e uma resposta. Então me veio ao coração uma revelação gloriosa e recebi uma explicação clara. Desse dia em diante comecei a explicar estas coisas através de minhas pregações em minha igreja na Coreia. Agora posso dar respostas satisfatórias a quaisquer destas perguntas. E posso dar explicações claras, tão claras como o sol ao meio-dia. Permita-me explicar-lhe. Há no Universo três tipos de Espíritos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito do Diabo e o Espírito Humano. Quando se estuda a geometria, a gente desenha dois pontos. Um aqui e outro ali. Traçando-se uma linha reta entre esses dois pontos. A ela damos o nome de primeira dimensão. É justamente isso. Uma linha de dois pontos. Uma dimensão. Mas se prosseguirmos acrescentando linhas após linhas, uma ao lado da outra, numa progressão indefinida, temos a segunda dimensão. Temos um plano ou uma superfície. E se amontoamos planos sobre planos, numa sucessão indefinida de planos, teremos o que se chama de terceira dimensão. Um sólido ou um volume. O mundo material e a Terra toda pertencem ao Universo da terceira dimensão. A primeira dimensão, a linha, está contida na segunda dimensão, o plano. E, portanto, é por ela controlada. E a segunda dimensão está incluída na terceira, o cubo. Você pode encontrar a resposta abrindo a Bíblia e lendo Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas, se examinarmos a língua original da Bíblia, Esse versículo quer dizer que o Espírito de Deus estava incubando sobre as águas, chocando-as. Este mundo caótico pertence à terceira dimensão. Mas o Espírito Santo, que aqui é representado como incubando sobre a terceira dimensão, pertence à quarta. Do mesmo modo, o reino espiritual da fé pertence à quarta dimensão. Uma vez que o mundo espiritual abarca a terceira dimensão e sobre ela paira, por esta incubação da quarta dimensão sobre a terceira, foi criada a Terra. Uma nova ordem surgiu da antiga e a vida foi tirada da morte. A beleza foi extraída da feiura. A limpeza da sujeira e a abundância surgiu da pobreza. Tudo foi criado belo e formoso pela incubação da quarta dimensão. Então, Deus falou ao meu coração. Filho, assim como a segunda dimensão inclui e controla a primeira e a terceira inclui e controla a segunda, assim também a quarta dimensão inclui e controla a terceira, produzindo a criação da ordem e da beleza. O espírito é a quarta dimensão. Cada ser humano é um ser espiritual, assim como o físico. Possui a quarta dimensão e também a terceira em seus corações. Deste modo, os homens explorando sua fé espiritual na esfera da quarta dimensão, por meio de visões, imaginações e sonhos, podem influenciar a terceira dimensão, produzindo nela mudança. Isto foi o que me disse o Espírito Santo. Esses iogues e monges budistas podem, portanto, explorar e desenvolver humanamente sua quarta dimensão, sua esfera espiritual. Ao lograr uma visão clara, formar quadros mentais de boa saúde, podem incubar essa saúde sobre os enfermos. Por ordem natural, a quarta dimensão tem poder sobre a terceira, o espírito humano. Com certas limitações, é claro, podem dar ordens e criar coisas. Deus deu ao homem poder sobre a criação. Ele pode controlar o mundo material e dominar as coisas, responsabilidade que pode executar mediante a quarta dimensão. Ora, os incrédulos, explorando e desenvolvendo seu ser espiritual interior, de tal maneira, podem executar domínio sobre sua terceira dimensão, que inclui as doenças e enfermidades físicas. Então, disse-me o Espírito Santo, veja os Sokagakai, eles pertencem a Satanás. O Espírito humano junta-se ao Espírito maligno da quarta dimensão e com a quarta dimensão maligna exercem domínio sobre seus corpos e circunstâncias. O Espírito mostrou-me que foi assim que os mágicos do Egito exerciam domínio sobre várias ocorrências, assim como Moisés o fazia. Deus, então, me ensinou que já que podemos ligar a quarta dimensão de nosso Espírito à quarta dimensão do Pai Celeste, o Criador do Universo, podemos ter mais domínio sobre as circunstâncias. Louvado seja Deus! Podemos tornar-nos fantasticamente criativos e podemos exercitar grande controle e poder sobre a terceira dimensão. depois de receber esta revelação do Senhor, comecei a explicar com facilidade os acontecimentos e milagres das outras religiões. As pessoas, às vezes, me desafiavam. Podemos operar os mesmos milagres. Eu, por minha vez, dizia Sim, sei que podem. É porque vocês têm a quarta dimensão em seu Espírito. Vocês estão desenvolvendo o Espírito e exercendo domínio sobre o corpo e sobre as circunstâncias. Mas esse Espírito não é um Espírito que tem salvação. Ainda que possam operar esses milagres, vão para o inferno da mesma forma. Vocês estão ligados à quarta dimensão maligna. A quarta dimensão tem todo o poder para exercer o domínio sobre a terceira. Vocês realmente possuem certos poderes limitados a fim de exercer domínio sobre a terceira dimensão e influenciar as circunstâncias. Nos Estados Unidos, vi muitos destes livros de expansão da mente e vejo coisas similares acontecendo aqui por causa desta ênfase do subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente é o seu Espírito. A Bíblia chama o subconsciente de homem interior, o homem que está escondido no seu coração. Antes de a psicologia ter descoberto o subconsciente, o apóstolo Paulo já o havia descoberto fazia dois mil anos, quando escrevia do homem interior o homem oculto. A Bíblia apresentou esta verdade dois mil anos atrás. Agora, os cientistas e psicólogos acham que esta é uma descoberta surpreendente e aprofundam-se nas ideias do subconsciente e tentam orientar suas energias. Embora o subconsciente esteja na quarta dimensão, tendo, portanto, certo poder limitado, há muito engano envolvido no que essas pessoas alegam. Fiquei espantado quando cheguei aos Estados Unidos e li os livros que alguns ministros norte-americanos me deram. Estes livros haviam quase que transformado o subconsciente em um Deus todo-poderoso e isto é um engano enorme. O subconsciente possui alguma influência mas é bastante limitada e não pode criar o que o nosso Deus todo-poderoso pode. Tenho visto nos Estados Unidos a igreja unitariana tentar desenvolver o subconsciente, a quarta dimensão do espírito humano e colocar este espírito humano no lugar de Jesus Cristo. Isto é, deveras, grande engano e enorme perigo. Embora reconheçamos certas realidades e verdades nesses ensinamentos, é também importante perceber que o diabo ocupa uma quarta dimensão maligna. Nosso Deus, entretanto, é santo, único e todo-poderoso. A quarta dimensão está sempre criando e dando ordem e exercendo domínio sobre a terceira dimensão por meio da incubação. Em Gênesis, encontramos o espírito do Senhor incubando, pairando sobre as águas. Era como uma galinha que choca seus ovos, que produzem pintainhos. de maneira muito parecida, o Espírito Santo incuba a terceira dimensão, mas também o faz o espírito maligno. Estava vendo notícias pela televisão. Um homem havia sido assassinado e levantava-se uma grande controvérsia sobre esse crime. O advogado de defesa do jovem assassino dizia que a culpa era da influência que os programas de violência da televisão exercem sobre as pessoas. Há certa verdade nisso, pois esse rapaz, depois de ver televisão, começou a exercitar sua quarta dimensão. Ele incubava aqueles atos de violência e naturalmente chegou o momento em que os colocou em prática. Tenho revolucionado meu ministério com a descoberta da quarta dimensão e você pode revolucionar sua vida com ela. Você ficará espantado de ver quantas e quão boas coisas podemos incubar em nosso subconsciente. vivemos em corpos limitados, mas o Espírito Santo pode incubar sobre a terra devido a sua onipresença. Nós estamos limitados pelo espaço e pelo tempo e nossa única maneira de incubar é por meio de nossa imaginação, através de nossas visões e sonhos. É por esse motivo que o Espírito Santo vem a fim de cooperar conosco para criar, ajudando os jovens a ter visões e os velhos a sonhar sonhos. Por meio de sonhos e visões saltamos rapidamente as barreiras de nossas limitações e nos esticamos até alcançar o universo. É por isso que a palavra de Deus diz onde não há visão o povo perece. se você não tiver visão não está sendo criativo e se parar de ser criativo perecerá. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão e o Espírito Santo comunica mediante eles. Somente através de uma visão ou de um sonho pode você visualizar e conceber grandes igrejas. você pode visualizar um novo campo missionário pode visualizar o rápido crescimento de sua igreja. Por meio de visualizações e sonhos você pode incubar seu futuro e obter os resultados. Permita-me apoiar o que digo com quatro ilustrações bíblicas. Você sabe por que Adão e Eva caíram da graça? O diabo sabia que as visões da quarta dimensão na mente da pessoa podiam criar resultados positivos. Ele usou uma tática baseada nesta premissa. Convidou a Eva dizendo Uma vez que o simples olhar para o fruto parecia inofensivo Eva foi e olhou para a árvore. Olhou para ela não somente uma vez mas continuou a olhar. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 3 versículo 6 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Antes de comer do fruto ela viu a árvore e viu também o fruto em sua imaginação. Brincou com a ideia de comer da árvore e trouxe essa ideia para sua quarta dimensão. Na quarta dimensão cria-se tanto bem como o mal. Eva reproduziu a cena da árvore e de seu fruto profundamente em sua imaginação. Vendo profundamente pensou que podia ser tão sábia quanto Deus. frutos sentiu como se estivesse embriagada e foi atraída pela árvore. O próximo passo foi tirar do fruto da árvore e comer e dar do fruto ao marido. Por meio desse ato ela caiu. Se olhar com atenção não fosse importante, por que deu o anjo de Deus juízo tão severo à mulher de Ló? Em Gênesis capítulo 19 versículo 17 diz-nos a Bíblia Livra-te salva tua vida não olhes para trás. É uma ordem simples não olhar para trás. Entretanto ao lermos Gênesis capítulo 19 versículo 26 descobrimos que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Recebeu este castigo tão severo simplesmente por ter olhado para trás. Você pode dizer que o castigo foi demasiadamente severo, mas quando se compreende a lei do espírito não o é. Ao olhar para Sodoma toda essa visão se realizou em seu interior e captou sua imaginação. E a cobiça da vida antiga se apoderou dela e Deus então a castigou com justo juízo. Deus tem usado essa linguagem do Espírito Santo para mudar muitas vidas. Observe com cuidado ao ler Gênesis capítulo 13 versículos 14 15 disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte para o sul para o oriente e para o ocidente porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus não disse ó Abrão dar-lhe ei Canaã simplesmente reivindique-a não muito especificamente Deus lhe disse que desde onde estava olhasse para o norte para o sul para o oriente e para o ocidente que ele lhe daria essas terras a ele e a seus descendentes. Gostaria que Abrão tivesse tido um helicóptero para subir bem alto e olhar lá de cima toda a região do oriente médio. Assim seriam evitados tantos problemas que sofre essa região hoje. Uma vez que Abrão não possuía binóculos nem helicópteros sua visão foi bastante limitada. Ver é possuir. Abrão viu a terra então voltou para sua tenda para sua cama a fim de sonhar com as terras que seriam suas. O Espírito Santo começou a usar essa linguagem de sua quarta dimensão. O Espírito Santo começou a exercer domínio. É interessante notar que Abrão gerou seu filho Isaac quando estava com cem anos de idade e Sarai noventa. Quando Abrão tinha quase cem anos de idade e Sarai quase noventa, Deus veio e disse-lhe que ele ia ter um filho. Quando Deus veio a ele e disse você vai ter um filho, Abrão não pôde conter o riso. A tradução coreana da Bíblia diz que Abrão riu tanto que teve dor de barriga. Isto significa que Abrão era totalmente incrédulo. Também lemos que Sarai riu atrás da tenda. Deus perguntou Sara por que estás rindo? Ela respondeu eu não sorri mas Deus disse você sorriu. Tanto Abrão como Sarai sorriram. Ambos não criam mas Deus tinha uma maneira de fazê-los crer e Deus usou a quarta dimensão a linguagem do Espírito Santo. Certa noite disse Deus a Abrão venha para fora. No Oriente Médio o teor de umidade é tão baixo de modo que à noite a pessoa pode ver muitas estrelas no céu. Abrão saiu para fora e Deus disse Abrão conte o número de estrelas de modo que ele começou a contar as estrelas. Dizem-nos os cientistas que a olho nu podemos ver seis mil estrelas. Podemos imaginar Abrão contando e contando até perder várias vezes a conta. Finalmente teria dito pai não consigo contar todas as estrelas. Então disse o pai teus filhos serão tão numerosos como as estrelas. Abrão ficou mudo de emoção. Logo as lágrimas começaram a cair-lhe dos olhos e sua visão ficou totalmente empanada. Olhando para as estrelas a única coisa que podia ver eram os rostos de seus filhos e subitamente percebeu que os ouvia chamando-o pai Abraão. Ele estava profundamente comovido e tremia ao voltar para a tenda. Não conseguia dormir ao fechar os olhos pois via todas as estrelas transformar-se em rostos de seus descendentes e uma vez mais gritarem pai Abraão. Essas visões vieram-lhe à mente vez após vez e transformaram-se em seus próprios sonhos e visões. essas imagens imediatamente tornaram-se parte de sua quarta dimensão na linguagem das visões e sonhos espirituais. Estas visões e sonhos exerceram domínio sobre seu corpo de cem anos de idade e logo se transformou como se fosse um jovem rapaz. A partir desse momento ele creu na palavra do Senhor e louvou a Deus. Quem podia mudar tanto a Abraão? O Espírito Santo, pois Deus havia aplicado a lei da quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Uma visão em sonho mudaram não somente de Abraão, mas também o seu corpo, não somente a ele, mas também sua esposa, que foi maravilhosamente rejuvenescida. Mais adiante, na Bíblia, podemos ler que o rei Abimeleque queria tomar Sara por sua concubina, a Sara de 90 anos de idade, que tinha sido rejuvenescida mediante a lei e a linguagem da quarta dimensão. Não somos animais comuns. Ao criar-nos, Deus o fez na quarta dimensão, no mundo espiritual. Então, disse Deus, exerça um domínio sobre a terceira dimensão. Não exerço meu ministério de ganhar almas simplesmente batendo as portas, lutando e cansando me até exaustão. Usei o caminho da fé e minha igreja cresce de maneira fabulosa. Embora minha igreja tenha mais de cinquenta mil membros arrolados, não tenho muito o que fazer no escritório, pois sigo o caminho da fé e não estou constantemente lutando na carne a fim de realizar as coisas que o Espírito Santo pode facilmente fazer. Aprendi que mesmo ministrando em países estrangeiros, posso entrar na quarta dimensão do Espírito Santo e dizer-lhe a necessidade de minha igreja na Coreia e ele executa essa obra. Telefono a minha esposa a cada dois dias e às vezes ela golpeia meu ego com as informações que me dá. Pensava que os membros de minha igreja estariam ansiosas para que eu voltasse do exterior e que estavam todos esperando por mim e tinha certeza de que a assistência aos cultos do domingo de manhã cairia. Mas minha esposa dizia não se gabe disso. A igreja está indo muito melhor mesmo sem você. tchau.